E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com Minecraft de Vida. Vocês pensaram que ia acabar? Não, 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 não. Não acabou. Não acabou. Simplesmente eu não tive muito tempo pra me dedicar à série. Vocês sabem que eu tô com várias séries aí e acabo não tendo tempo pra nada. Tô com série de Pixelmon, que tá muito, muito legal. Nossa, eu tô curtindo bastante jogar. Mas assim, eu voltei aqui e eu preciso dar continuidade às coisas que eu tava fazendo aqui, certo? Bom, hoje eu tô querendo spawnar o Wither, galera. Vou spawnar o Wither e vou matá-lo pra ver se eu consigo pegar a estrela do Nether. Porque eu vou precisar fazer um negócio muito massa, galera. Olha aqui, olha. Eu vou precisar fazer um Angel Ring, tá? Essa Angel Ring, ela vai me permitir voar. Vai me permitir voar por aí, tá? Vocês lembram que há um tempo atrás a gente fez um ritual? Ó, cadê? Aqui. Um desses aqui tá... não sei se é esse. É esse aqui, ó. Tá ativo, é o Division Seed, a gente fez um ritual pra ativar esse trequinho. Então, a gente vai precisar disso também, tá? Pra fazer esse Unstable Ingote, certo? Então, só que o mais difícil mesmo é a estrela do Nether. Bom, como eu ganhei uma espada muito legal de presente do Nico, quero deixar aqui um beijo especial pro Nico. Obrigada pela espada. Essa espada tem 25 de dano de ataque, galera. Eu acredito que vai ser bem fácil matar o Wither Boss, tá? Bosta. Wither Boss. Tá bom? Bom, brincadeiras à parte. Então, essa espada aqui, ela vai ser interessante pra matar o Wither. Mas eu vou com um colega pra lá, tá? A gente vai esponar ele lá no Nether. Pra não ter problema dele detonar as coisas com aquelas bolas de fogo que ele solta lá. Então, a gente se vê lá no Nether, galera. Aguenta aí. Cuidado aí, hein, rapaz. Olha isso. Folhas de casca do inferno. Madeira de casca do inferno. Aí eu fiz aqui uma bancada de casca do inferno. Pronto. Meu, olha só onde que a gente tá. A gente tá num lugar insólito. Num lugar doido. Muito maluco. Estamos fora do mundo. Fora. Fora. Totalmente fora. Fomos ao Nether. E subimos até aqui o topo do nada. Certo? Estamos no nada. Aqui só tem Bedrock. E... E... Não consigo... Não consigo... Não consigo se cronizar. Tá tenso, cara. Tá tenso. Eu vou ter que usar um negócio aqui, ó. Pera aí. Ó. Vamos usar a cabeça. Pronto? Ah, agora sim. Tonho. Lá vai, hein. Lá vai. Ai, meu Deus. É agora. Já vamos dar porrada nele aqui, ó. Ó. Mas que isso? O bicho não tá fazendo nada, gente. Ai, caraca. O bicho começou a fazer. O Laudelino foi explodido. Meu Deus. Ai, ai, ai. Isso porque eu achei que ele não tava fazendo nada. Coitado do Laudelino. Meu Deus do céu. Nossa, o bicho maluco. Desce aqui. Desce. Nossa. Nossa. Meu Deus. Ai. Ai. Caramba. Ele não desce, não, cara. Ele não desce. Meu Deus. Que malvado. Ai, eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ai, filho. Nossa senhora. Nossa senhora. Que mal. Que mal. Nossa senhora. Vou morrer. Meio coração. Ferrou. Ferrou. Corre, corre, corre. Morrer. Morrer. Abertura Caraca mano, não acaba mais isso aqui, acaba, acaba, acaba Gente, eu morri, mas acho que ele morreu também, eu morri, mas ele morreu também Nossa, tomara que sim, porque se ele estiver vivo, aí eu desisto Meu Deus do céu, a batalha foi tensa cara, vocês viram que eu nem falei nada, nem falei nada, eu vou voltar lá agora Ai, meu Deus do céu, eu morri uma vez, vi que voltar em casa, se vocês perceberam, voltei, peguei arco, flecha, peguei maçã dourada Nossa senhora, aí voltei lá correndo, consegui despistar, ele estava despistado com o meu corpo lá Eu consegui pegar as coisas todas rapidinho, estava levando dano adoidado, mas consegui Ai, depois ficamos batendo, batendo, ele começou a soltar os esqueletos malucos E agora eu vou voltar lá para ver se eu consegui matar ele, cara, tem que ter conseguido Tomara, vamos ver Coitado do Laudelino, tadinho, nossa, mas laga demais, laga demais, esse bicho é muito forte Eu pensei que ia ser mais fácil, eu sinceramente, gente, eu subestimei demais esse bicho E pensei que essa espada minha ia ser boa o bastante, mas acabou que não foi Boa o bastante, agora tem que correr lá Gente, eu acho que ele morreu, cara Tomara, vamos lá Última morte Estava bem no finzinho, gente, se ele não morrer eu desisto Estava bem no finzinho Olha Aqui eu acho que é o corpo do Laudelino Que está com coisa Está aqui, ó, meus XP Minhas coisas Está aqui a estrela Muito bem, eu matei Consegui E ele dropou um Division Siege também E um coraçãozinho, um mini coração amarelo Porque eu não tinha isso Esse Division também eu não tinha trazido Bom Bom, galera, esse foi o vídeo aí de hoje Eu não vou conseguir fazer o Angel Ring agora Porque uma emoção já é bom demais para ser verdade, tá? Ai, meu Deus do céu Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí Foi difícil pra caramba Foi difícil pra caramba Mas eu consegui matar mesmo que Nossa, acabou com a minha armadura Ufa, consegui A gente se vê no próximo vídeo Super beijo para vocês, galera Tchau 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 Tchau, tchau.